Música Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV Parabéns Lourenço Itabai Realmente estas músicas da saudade do nosso passado Com vocês agora Beatriz Ribeiro Adeus, essa palavra que faz qualquer um chorar Adeus, mais uma vez uma lágrima vai rolar Adeus, sempre foi pra nunca, nunca mais voltar Adeus, o seu adeus, tirou a paz de quem só quis te amar Doeu, depois de tudo que esse amor viveu Ter destruído todos os sonhos meus Te dei de tudo e quem perdeu fui eu, fui eu Chorei, eu fiz de tudo pra você ficar Eu implorei, só faltei me arrastar Só tinha Deus naquele seu olhar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Adeus, essa palavra que faz qualquer um chorar Adeus, mais uma vez uma lágrima vai rolar Adeus, sempre foi pra nunca, nunca mais voltar Adeus, o seu adeus tirou a paz de quem só quis te amar Doeu, depois de tudo que esse amor viveu Ter destruído todos os sonhos meus Te dei de tudo e quem perdeu fui eu, fui eu Chorei, eu fiz de tudo pra você ficar Eu implorei, só faltei me arrastar Só tinha Deus naquele seu olhar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar Você partiu e eu fiquei tão suave Você se afastando de mim Você saiu, nem a porta fechou Nenhuma vez você deu E agora sozinha estou Sentindo a sua falta Sentindo a sua falta E assim vivendo vou Por que você foi Se eu mais precisava de amor É de manhã e eu fico a imaginar Onde você pode estar Mais de mil cartas Mais de mil cartas Eu quis te escrever Mais o que eu ia dizer E agora sozinha Estou sentindo A sua falta estou Por que você foi Se eu mais precisava de amor Por que você foi Se eu mais precisava de amor Quando eu queria Quando eu queria Falar com alguém Quando eu queria Seu corpo tocar Quando eu queria Quando eu queria Amizade Quando eu queria O amor Você partiu Você partiu e eu Fiquei tão só A ver Você se afastando de mim Você saiu, nem a porta fechou Nenhum adeus Nenhum adeus Você deu Se eu mais precisava Se eu mais precisava de amor Não quero Não quero Não quero Maravilhoso! Parabéns a você aqui pelo programa Parabéns! Pela performance Sempre linda Obrigada! Parabéns pelas suas matérias do Jornal Sertanejo Obrigada! Tenho adorado, porque acabo levando para a faculdade de jornalismo Os alunos com o nosso grupo Estou fazendo jornalismo, gente Está sendo maravilhoso Estou adorando E para a comunicação E suas matérias ajudam a gente nas disciplinas Nas provas Parabéns O Jornal Setanejo sempre traz as histórias O começo de alguma coisa Como foi A história do rádio, do cinema Então, Beatriz, muito obrigada O seu telefone para show 3825-7900 3825-7900 São Paulo, capital Muito obrigada por essa oportunidade Vamos tomar um cafezinho e voltamos já já Alô galera, alô amigos da NGT Aqui é o João Neto Alô galera, aqui é o Frederico Nós também estamos aqui ligadinhos no Jornal Setanejo Na TV Aquele abraço, moçada Abraço, tchau, tchau